Tá aqui embaixo já, ó, 88 a 12. 64 a 0. Carro! Vamos mudar minha vida. É... Muito bem. Que longe! Ai, pra mim 10 a 9, tá nervoso um pouco. E nem corra! Luciano Andrade no card principal. Opa! Botaram a casca de banana ali. Jogou a direita, depois a esquerda. O Senol me liga a máquina ali. Vou te pegar, vou te matar. Vai, Bernardo, dá seu show. Tô passando essa bola aqui. A Ilha da Luta tá complicando a gente aqui, na tradução dos corners, né? Patel de carne e queijo flaco! E eu tenho publicidade. Aproveitou o intervalo pra dar risadinha, né? Baixou o Marco Ruas ali nele, pisando no pé. O famoso mata-barata. Matando barata! O split draw! Menino, um empate dividido, hein? Bruce Buffer vai até mostrar aqui, ó. Eu não assumo esse B.O. Vou tirar onda aqui agora, ó, esse chapéu aí. Sabe qual o nome, Bernardo? Qual? Malakai. Malakoi. Cabecinha de guidão. Bate em mim, bate, bate! Pra acordar. Se o pessoal do UFC quisesse botar umas placas ali embaixo dele, seria uma fonte renovável de energia que eles estão produzindo aí em cima do cake. Esquisito. Peraí, dá um salve-sol, por favor. Tirei uma foto com o Stefan Struth. São praticamente duas fotos. Porque ou eu posto a foto da cabeça dele, ou eu posto a foto eu com um pedaço do Stefan Struth que vai até mais ou menos o pescoço. Não dá. E aí desceu pro peso médio, tá esse monstro sequinho. A categoria dele é peso médio. Eu também emagreciu. Não, engordei. Engordei, sim. Eu tô ficando obeso. Bate em Antigenia, República de Moldova, E1. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E1. Ô bicho vindo, moleque. Ô bicho vindo, moleque. Ô bicho vindo, moleque. Habib quedou, passou, montou, subiu na montada, encaixou um lindo triângulo e um abraço. Bateu, bateu, bateu. Bando! E olha aí, de novo, ó. Que lindo, cara! Tchau, 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 tchau.